Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as palavras Pokémon de fogo, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários! Então vai, Trevinho, vamos contar junto pra eles deixarem o like? Vamos! Então vai, eu vou começar em 3... 2... 1... E... Conseguiram! Conseguiram! Então, galerinha, comenta aqui embaixo e também deixa o seu like, porque, ó... Hoje já começaram os ginásios e quem mais deixar o like aqui no vídeo vai ganhar um ginásio, tá, Trevinho, no final, né, mano? Vai ter um ginásiozinho louco! Então, galerinha, deixa o seu like aí no vídeo e a nossa média é de quantos likes, Trevinho? Fala, pelo ginásio, pelo começo do ginásio, tem que ser uma meta alta, Trevinho! 6 mil! Não, eu vou pôr uma meta mais alta, Trevinho! Mais? Eu vou pôr 6 mil e 1! Ah, não, então eu vou colocar mais uma meta mais alta! Mais alta ainda, Trevinho! 20 mil! Como eu diria o Xará? 1 mil! Mas, é isso, galerinha! Agora, fica com o vídeo que tá bem legal e, mano, tamo evoluindo muito da hora na série, beleza? Então, agora, fica com o vídeo que tá bem legal! Fala, rapaz, galera, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sky! E, Trevinho, hoje começam os ginásios! Ai, 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 já vi que apareceu ali! É, tá vendo aquilo ali? É um super ginásio Pokémon! E, galerinha, lembrando, as regras do ginásio vão ser o seguinte... Vocês tão mandando o time de vocês pra aparecer aqui na série, né, Trevinho? E a gente pega os inscritos que mais deixam o like, mais comentam, mas sempre apoiam porque a gente sempre vê em todos os vídeos, né, Trevinho? Isso, né, mano? Com certeza! A gente sempre lembra de todo mundo, então, se você não aparecer hoje, fique tranquilo que, enquanto vocês estiverem deixando muito like na série, todo episódio, basicamente, vai ter um ginásio, né, Trevinho? Sim! Então, ó, se você não aparecer hoje, não fique triste e continua mandando o seu time aqui, beleza? E pode comentar o tipo do seu time e o Lego, lembrando que o Lego tem que ser de acordo com o nosso level, né, Trevinho? Um level 30, um level 20, porque a gente tá fraquinho por enquanto, né? E tem mais uma coisa, se a gente for derrotado no ginásio, a gente, basicamente, perde um Pokémon, mas aí o Trevinho conversando aqui em off, a gente falou, mano, já que a gente vai perder um Pokémon se a gente perder o ginásio, a gente tem que ganhar alguma coisa também, né, Trevinho? Se a gente ganhar e derrotar, que se não, mano, é só a gente não ir lá e não... Meu Deus, que isso, mano? Por que que o Lego está desse tamanho, mano, de neve? Que se não, a gente não compensa pra gente, então, basicamente, se a gente derrotar os dois, e se derrotarem, cada um tem direito a um Game Mode. Aê! Beleza? Quem que é esse? Quem que é esse? Gol! Gostei! Gostei! Se eu não usou um bolinho de neve e abóbora só pra fazer ele, não, né? Como é que a gente vai usar essas abóboras e bolinho de neve? Bom, bolinho de neve eu não sei, mas abóbora que tem que plantar. Ah, tá plantado ali já, né? Tá. Por isso eu quebrei sem querer isso aqui, ó, eu tive que plantar de novo. O que que você quebrou? Aqui, ó. Eu também não fiz isso uma vez, que eu fiquei brabo. Então tá, vamos fazer um baúzinho aqui pra gente, porque tá ficando cheio aquele outro baú. E vamos fazer o seguinte, eu vou guardar esse XP, ó, aqui, que esse negócio aqui, se eu perder, meu amigo... Algum drop hoje, ô filho, quer fazer? Cara, hum... O que é enfrentar o ginásio de cara? O que que você quer fazer? Eu poderia, eu fariai uma missãozinha antes, hein? Uma missãozinha? Tá, beleza. Então, conta aí alguma, Elfinho. Deixa eu ver aqui. A minha, ó, o que que a gente fez no último? A gente expandiu a ilha, fez a cama, né, Trevinho? A gente pegou as Enderpearls, pegou também, né, mano? Pegamos as Enderpearls. Pegou. O que que a gente queria fazer? Ó, tem uma missão que a gente precisa fazer 20 tochas, Trevinho. 20 tochas? Não sei se tem algum Pokémon que durar pra carvão, mas acho que tem, tem sim. Tem, 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 tem. A gente precisava fazer, Trevinho, uma farm, né, de cana-de-açúcar, que a gente não fez ainda. Opa, é comigo. Então, ó, pega aí cana-de-açúcar, carvão, né, e... Tá, será que não tem alguma coisa que hidrapa sand? Sand, areia? A gente pode ir naquele outro coisa, né? É, a gente pode usar a ilha do ginásio também depois, tá ligado? Naquela da ilha ali, ó, tem sand ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Verdade, né, a gente pode plantar ali a cana-de-açúcar, né? Aham. Trevinho, existe algum Pokémon? Ah, não, 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 Ofinho, vê se eu caí. Calma, você tá ali suave ainda, tá de boa? Tô, né? Tá, tá. Ai, Samarip. Você tá bugando quando você vai entrar em batalha, Trevinho? Não é que eu tô bugando, mas ele vai rápido. Ofinho, eu tenho medo de quebrar alguma coisinha aqui e toda a ilha cair. Não quebra não, então. Não quebra não, então, Trevinho. Vê se tem algum Pokémon que troca a cana-de-açúcar antes. Cana-de-açúcar? É, aí a gente ia dar um jeito, tá ligado? A gente ia dar um jeitão ali. Tá, sugar, beleza, vamos ver. Tem muitos Pokémons que dropam. Qual dropa 100% de chance? Vamos no Pangoro, Komala... Komala, vai. Komala, pode ser então. Komala, qual que é o Komala? É aquele... Não acho que eu sei o que é. É aquele que fica rolando com o tamborzinho, tá ligado? Ah, eu achei que era aquele da Serena, aquele pandinho, mas acho que aquele pandinho também dropa, viu, mano? Ó, eu só tô ele hoje, quer ver? Se prepara. Cadê? Lá vem ele. Você não colocou ainda, Trevinho. Coloquei? Espera ali... Ah! Não colocou, não. Vamos ver. Não mexe na coisa, Alfinho. Tá, não vou mexer mais, tá. Vamos ver. Beleza, agora sim, acho que agora foi. Agora... Ah, tô ligado, velho, que é o Pokémon que é esse? Eu queria ser o Komala hoje, Trevinho. A gente podia dar um nome pra esse bonequinho de neve, né? Um nome? Qual mais é que você acha, Galarinho? O nome pra esse boneco de neve, Trevinho? Não dropou, não. Como não? Não dropou, não. Deixa eu ver. Tá. Se não dropa desse, é que deve ter alguns drops que deve ter mudado, tá ligado, Alfinho? É, pode ser. Vamos ver. Ó, então vamos lá. Esse aqui dessa vez agora vai. Vamos lá. Qual que você vai colocar? Aquele é feio, ó. Aquele é feio, eu dropa? Aham. Será? Ah, ó, me desafiou uma Clefeeble aqui, tá. Vamos jogar um mod de coisa aqui, vamos ver. Ah, ela dropa, Trevinho. Dropou, Vinho? Dropou, aí sim. Aí eu gostei. Dropou, ó. Duas. Mentira, é que a Clefeeble atacou o primeiro. Ai, até levou... Tá levou um. Como que o Pokémon leveu um atacou o primeiro que o meu Pokémon levou 24? Ela tá de olho, mano. Mano! Tá, agora derrotei. Não faz nenhum sentido. Quantas canas você tá? Eu tenho três, e você? Duas, Ofinho. Ah, dá pra falar... Tá, mano, eu vou ter que tentar aquela ilha. Só que, Ofinho, vamos... Ai, mano. Tu tem algum Pokémon que voa? Eu tenho, pera. Cara, eu não tenho nenhum Pokémon que voa, Trevinho. Tá, Ofinho, eu vou ter que fazer um movimento muito difícil. Ah, tem assim. Tem bloco contigo? Tem sim, tem sim. Tem um Pokémon que voa, tem um outros. Tu tem... Tu tem bloco? Doze. Dá pra mim. E o que você vai fazer, Sr. Trevor? Ofinho, segura pra mim isso aqui, ó. Calma, dropa aí, dropa aí. Ó, segura pra mim isso aqui, 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 isso aqui. Por que que você deixa tanta coisa no inventário, Trevinho? Tem uma 910 e a Lola ali, Elfinho Por que você deixa tanta coisa No inventário, Trevinho Pera, Elfinho Conseguiu? O que você quer fazer? Pera, pera, pera E tá totalmente utilizável essa ilha, Elfinho Vou colocar o bloco de lá Ah, você tava tentando colocar o bloco embaixo? É isso mesmo Olha o tamanho dessa neve Então a gente pode utilizar já, vou levar então a cana de açúcar Tá ligado? Vou lá, vamos lá, vamos lá Medindo seu caio aqui, Trevinho Com todos os itens no Trevinho É, calma Mano, que legal essa 910 e a Lola Cara, queria ter coisa agora Eu queria ter uma pokebola pra capturar ela agora, tá ligado? Sim Só que eu vou ter que derrotar ela Infelizmente, desculpa, 910 e a Lola Você é bem legal, mas desculpa Toma cuidado pra não ser empurrado, Elfinho Ui, tá, take all, beleza E agora, você não precisa de água, cana de açúcar, Trevinho? Não precisa? Não, 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 não Eita Coloca tipo em volta, Elfinho, agora Não dá Na ponta, na ponta Não dá Daqui Olha aqui Não dá pra colocar Ué, não é na ponta que faz isso? Ué, será que precisa de água realmente? Ah, não é possível que precisa de água Tá triste Eu lembro que não precisava de água Cara, não sei também o que aconteceu não, mas tudo bem A gente vai fazer isso depois Tá meio que o caminho andado essa missão Deixei aqui no baú E agora vamos pegar a dos carvões Só pra finalizar extra, Vinho Ah Deu certo Hã? Deu certo Precisa de água Ai, pera Aqui não, né Ah, então fizemos um ponto então, Trevinho É É Ah, não, Clefé Fizemos um ponto então E agora, velho Pega um bocadão que dá carvão Sim, agora escuta a Clefé Eu vou falar a Clefé Bom pra você Tira, tira, tira Vera, Vinho Vou tirar, pronto Vamos ver agora, Alfinho Qual que é? Turcoal faz sentido Cadê? Qualquer momento Qualquer momento Turcoal Ali, ó Turpou? Veio, veio, veio Vamos ver se vai Acho que vai Tira e vai sim Foi? Dois carvão Dois, show Ó, tem mais um aqui, ó A gente precisa de fazer 20 tochas, Trevinho Vai, Alfinho, vai Vamos ver Mais dois, beleza Pera, mas tu tem madeira? Tem, tem madeira ali Cara, já tava careca, tá ligado? Não, já ia colocar o timbura ali, mano Ó, tem carvão Tem madeira aqui, ó Vamos ver Precisamos fazer 20 tochas, Trevinho Tô com cinco já Aqui, beleza Vamos ver Cinco carvão Dezesseis Empresta o carvão, apresta o carvão, apresta o carvão Pera, 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 pera Sai Beleza Sete carvão Ó, já, já, já Conseguimos a missão, Trevinho Então já Um ponto já Quer dizer, um Tipo, dois pontos Dois pontos Eu fiz o dobro De sete carvão Não sei porquê Vou colocar Isso pra iluminar aqui Isso vai ficar bonitinho Tá ligado? Com certeza Ó Sei que não nasce Monstro Nem nada do tipo Coloca lá naquela Ilhazinha lá de De neve De areia Ah, pode crer Vou colocar lá Então tá, Trevinho Você tá preparado agora Pra enfrentar o nosso primeiro ginásio? Tô, Alfinho Não usa Enderpeel Por favor Tá, eu vou voando pra lá Eu vou deixar tudo aqui no baú Eu só Não vou levar nada Na verdade, mano Não vou levar nada Nada, 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 nada Nada, nada Só o meu Pokémon mesmo, tá? Aham Então tá Dá pra ver que ele é de fogo, né? Claro, né, mano Olha aqui Dá pra ver que ele é de fogo, né? Vamos lá, então Aqui, vamos lá, Moutris Mano, ficou legal esse ginásio, hein, Trevinho Olha que louco Eu achei lindão, mano O ginásio Olha que louco, galerinha Tem tipo uns enteis em pedra Tem a insígna Que é aquela insígna de canto, né, Trevinho? E parece que é um lugar, tipo, quebrado Flutuando, né, Alfinho Mano, ficou muito da hora E o inscrito, Trevinho Que foi, tipo Ai Ai, verdade Esse bloco dá dano Cuidado Cuidado E o primeiro líder de ginásio, galerinha É o Gato Invisível Ele é um inscrito Muito antigo no meu canal Do canal do Trevinho, né, Trevinho? Verdade E aí, Gato Invisível? Ó, o Gato Invisível Ele não deixou o nick do Minecraft dele, galerinha Por isso a gente colocou um gato ali Tá ligado? Finge que é um gato Ele não tá invisível, mas tá ali É, é um gato Então, ó Quem tiver o Minecraft original Comenta o nome do Minecraft E quem não tiver, sei lá, comentar Põe a skin do Goku Põe a skin, sei lá Do Trevor careca Sei lá Que a gente coloca Agora vai ser uma competição Wolf vs Cat Então tá, Trevinho Eu vou começar então, beleza? Wolf vs Cat agora Vai lá Mano, o Gato Invisível Tem uma história engraçada Num vídeo do Trevinho Muito antigo Que ele me deixou Careca Era um vídeo de Roblox Você lembra, Trevinho? Quem foi atrás de você? Mano Volta aqui no Binho Mal Mano Mano Do céu E o Gato Invisível Vamos ver como eu venho Afentando ele enquanto isso Olha, ele é de fogo, não é verdade Então o meu Marston vai ter bastante vantagem Sabe que ele me envia Muito presente do Pokémon GO Até hoje, Trevinho? Sério? Então ele é legal De Pokémon GO? Então Sim, ele joga Pokémon Pra caramba, velho E o Trevinho? Nossa Ih, vai ter que ser o Wolf vs, hein Vai O Trevinho? Ah, é que o Trevinho Me abandonou No Pokémon GO Bom, BlazeKey Vai Beleza BlazeKey é o Pokémon favorito Beleza Infernape Level 19 Beleza Eu sou uma piada pra você Gato Invisível Ganhei Gato Invisível Ganhei Que foi, Trevinho? Você não viu nenhum Pokémon diferente aqui, tá bom? Você não viu nenhum Pokémon diferente Vai, enfrenta ele Não gostei desse Pokémon que você colocou Vou de Pikachu, só desolho, filho Não gostei desse Pokémon, Gato Invisível Ô, Vinho, ele derrotou meu Pikachu no Hit Cara, eu ganhei com o outro Trevinho Vai ter que ser com os apos também, viu? Não, vou com grama contra um cara de fogo, vai Aff, quase Não deixa nem eu brincar Vai, agora os apos, vamos ver Os apos vai levar bastante coisa, vai Ascent Power Beleza Ascent Power Eita, com o primeiro Beleza Ascent Power Ascent Power também Boa Devoi os Pokémon e o Hit também Vou derrotar também Ah, como o meu Ascent Power Dá um ataque de Thunder em alguma coisa? Não tem? Thunder Chaco Boa Então, Trevinho Nós conseguimos a nossa primeira insígnia Que foi do Gato Invisível Que é? Nada Isso tá rindo do Pokémon dele, né? Não, não tô rindo de nada Mas sabe o que é bom agora, Trevinho? É Além dos dois Game Mode que a gente tem Daquelas missões que a gente fez no começo A gente tem cada um, um agora Uh, verdade Então, escolha com sabedoria Gato Invisível, mano Foi muito da hora Batalhar contra você Eu sei que ele é um inscrito muito ativo Aqui nos dois canais, né, Trevinho? No meu e no seu ainda, né, mano? Verdade É nóis, Gato Invisível Isso é legal, hein? Então, é nóis, cara Tamo junto E agora também, Trevinho A gente tem esse lugar Pra gente explorar, digamos Pra fazer o que a gente quiser aqui, esse ginásio Verdade Tipo, se a gente quiser fazer a nossa casa aqui A gente pode fazer, tá ligado? A gente pode ligar depois Aquele lugar daqui pra cá, né? Com certeza E a gente tem uma ilha muito maior agora, entendeu? Vai ser tipo uma cidade no céu Com o pessoal ali, ó É, que esse ginásio, por exemplo, agora Era de fogo Depois vai ter o de gelo do lado Vai ter o de planta Vai ter o, sei lá O psíquico Vai ter o dark Vai ter o dragão Vai ter todos, tá ligado? Que vai ficar bem louco, né? Então, Trevinho Vamos voltar ali pra ilha? Bora Vamos guardar essa insígnia Por favor Antes que a gente perca Calma Ó Esse daqui vai ser o baúzinho das insígnias Trevinho, ó Do lado da caminha, ó Aí, ó Aqui, ó Coloquei o insígnio ali Beleza E agora O que que você vai utilizar, seu ponto? Não sei O que que você tá rindo? Desse, cara Ele tá muito suave Olha, as canas droparam pra gente, Trevinho Pera, droparam? Mas não era pra dropar Não entendi Será que foi o Torqual que pisou em cima? Torqual! Olha a carinha dele Nossa, esse jogo Se bem que a gente consegue cana-de-açúcar por aqui, né, gente? É, já é uma farm, se for ver, né, Trevinho? Se for ver Então tá Trevinho, vai Vamos pôr no Game Mode 1 e utilizar? Ai, mano Eu não sei o que eu pego, velho Vai Vamos fazer Cada um tem dois Já que a gente tem duas missões? Aham Então tá Escolha o que você quiser, cara Ai, meu Deus E agora O cara vai lá e pega um brinquedinho de Pokémon, sabe? Eu juro que eu vi o brinquedinho de Pokémon ali Eu falei Não Não, né, Trevinho? Tá O que que eu posso pegar, mano? Cara Olha Sabe uma coisa que seria bem inteligente? Ah Eu pegar uma apricorne amarela e você uma preta Uma amarela e preta? Uma amarela e preta Pra gente começar a fazer uma forma de Pokébola Legal E uma E a outra livre É, pode ser também, né? E a outra a gente podia fazer uma livre Você que sabe Peguei a amarela, Trevinho Peguei a amarela, ó Peguei uma apricorne amarela Tá Pega uma preta aí E a gente já tem uma cada um E a outra Pegar anvil? O que que você acha? Mecânica anvil, né? Ou depois a gente pega essa anvil A gente pode fazer no braço também Por enquanto Mas aí a gente vai ter que usar ferro E não sei o que nada Não sei o que nada Não, mas a gente já vai ter que utilizar ferro, Trevinho A gente só não vai ter que ficar batendo O que que a gente utilizaria outra coisa, então? Oi? O que que a gente utilizaria, então? Outra coisa? O outro ponto? Cara, eu tava pensando Ou pegar a pedra de Mega Evolução pro meu Swampert Oh, uma Master Ball Assim Não Não, eu tô no Game Mode 1 Você para de me derrubar Ah, seu amigo atrás de você Vai pegar a Mega Evolução pro meu Swampert E você vai pegar o quê? Calma Eu posso pegar um Trade Por que um Trade? Eu pensei que tinha na mão Certeza? Vamos fazer uma coisa, Trevinho Já que aquela ilha é nossa Agora, vamos plantar aqui, então, mano Tem espação pra fazer o Apricorne Tá ligado? Ah, verdade Ótimo Plantar aqui, ó Um Apricorne E você coloca a outra do ladinho E temos a nossa plantação de Apricorne Olha que top Verdade, ó Pum Beleza Mano O episódio de hoje foi da hora, hein, Trevinho Vai começar a fazer Pokémon no próximo episódio, galera Então, ó Gato Invisível Brigadão Verdade, mano Olha ali, ó A carinha dele A carinha dele Nem é a skin dele Mas não deixei o nome da skin, infelizmente Então, finge que é o Gato Invisível Então, galerinha É esse o episódio Foi bem da hora E bem produtivo Então, ó Deixa o seu like aí no vídeo Pra série continuar, beleza? Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza, Trevinho? Beleza, Zofinho Então, é isso, galerinha Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau